O que é que é que a gente tenta, com as crianças, com as mulheres, com as outras pessoas, vamos lá para a família chegar aí, vamos escutar, né? Vamos lá, quer ver quem vai ficar mais bonito aqui? Vamos lá, eu quero ouvir! Vamos lá, quer ver quem vai ficar mais bonito aqui? Vamos lá, escute agora, essa é a história, é da mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, virou escada de sal. Olha pra trás assim, olhou pra onde? Pra trás! E se deu mal, a mulher que mora, virou escada de sal. Olha pra mim, você vai ver, ela ficou assim! E como é que ela ficou? Assim! Isso agora! Vamos lá! Agora, choque! Choque fora, a tristeza, diga adeus, pra ganhar mais, venha correndo pra Jesus, só não pode olhar pra trás, choque! Choque fora, a tristeza, diga adeus, pra ganhar mais, venha correndo pra Jesus, só não pode olhar pra trás, olha pra trás! Olhou pra onde? Pra trás! E aí? E se deu mal, a mulher de ló, virou escada de sal. Olha pra mim, você vai ver, ela ficou assim! Como é que ela ficou? Assim! Todos estão mãozinhas na cabeça? Quero ver! Puxando a orelha? Vamos lá! Assim! Segurando o pezinho? Segura o chulé? Assim! Fazendo o cosquinha? Aê! Tanto amizade! Mãozinha na cintura, na rosa, por favor! Segurando o nariz? Eu quero ver! Mãozinhas pra cima! Mãozinha na cintura, na rosa, por favor! Vamos lá! Vem, vem, vem. Aleluia! Aleluia! Agora quer ver! Só vocês, vamos ver cá, quem está? Vamos lá! Vem, vem lá! Diga-vozinha! Aleluia! Quem é feliz no Senhor Aleluia, aleluia Vivemos para o Seu louvor, a Jovem Quem é feliz, a Jovem Quem é feliz, a chão Quem é feliz, o povo é o Senhor Quem é feliz, o que? Quem é feliz, eu sei Que Jesus Cristo é o meu Salvador Assim, que desvenhamos Lá no céu, como lá Que desvenhamos Lá no céu, como lá Só alegria e pata minha velha Quem é feliz, o Senhor Aleluia Aleluia